Olá pessoal, tudo bem? Não é só o setembro que deve ser amarelo, mas todas as estações e todos os meses do ano deveriam levar o amarelo, porque o amarelo ele puxa no teu córtex pré-frontal, na sua mente, a vida. O amarelo na cosmoterapia simboliza a vida, chama você para a vida. E é mais ou menos isso que eu quero falar com vocês hoje, porque nós somos programados para a vida. Se você encontrar qualquer pessoa que tentou suicídio agora por intoxicação, veneno, você vai perceber que o corpo dele liberou enzimas, liberou macrófagos, lifócitos, a imunologia do corpo dele trabalhou para produzir contra aquele agente que ele tomou para destruir ele mesmo, aquela pessoa. Ou seja, o próprio corpo dele internamente luta contra a atitude de exterminá-lo, de destruí-lo, de matá-lo. Ou seja, nós somos programados para a vida. O suicídio, na verdade, às vezes essa escolha de alguém é algo que passa desapercebido por nós, que chamamos depressão de frescura, que chamamos ansiedade de bobiça, que dizemos que é falta do que fazer, falta levantar de uma cama. E sabe perfeitamente hoje que existem exames que mostram que a pessoa não produz serotonina, existem mutações genéticas, existem coisas chamadas hereditárias, existem fatores de risco ambientais que mexem com o humor, que levam à depressão, e que não é demônio, mas é hormônio, e precisa ser tratado. Muito mais do que julgar, apontar e dizer, se fosse comigo eu já passei por coisas maiores, é você ter empatia de Cristo. O que Cristo ensinou? Se colocar no lugar da pessoa. É muita soberba de uma pessoa querer qualificar a dor de alguém, qualificar a angústia de alguém, a depressão de alguém. Não somos iguais. Temos genéticas diferentes e reagimos de forma diferente. Nem todas as coisas na vida se resolvem na forma espiritual, com oração, com jejum. Isso ajuda em muito o fator espiritual. Mas quando o apóstolo Paulo viu que Timóteo estava ficando angustiado, ansioso, deprimido, lá na igreja de Éfeso, na primeira carta, capítulo 5, versículo 23, ele não orou, não mandou o lenço dele para lá, simplesmente ele mandou ele tomar água com vinho, que era uma medicação que ajudava a gastrite e que acalmava Timóteo. Nem todas as coisas são resolvidas com orações, fé, pensamento positivo, quem dera, pensamento positivo somente resolvesse os problemas orgânicos, fisiológicos, os problemas do próprio corpo. Tem coisas que precisamos de pensamentos positivos, tem outras coisas que precisamos de espiritualidade, mas em todas elas precisamos ter inteligência emocional, entender que a minha ansiedade não está legal, está tirando o meu sono, que essa tristeza, esse isolamento, essa vontade de ficar em casa precisa de tratamento, precisa de ajuda e isso não se resolve com sete quinta-feiras da Vitória. Isso não se resolve fazendo promessas, fazendo processões e aí por diante. Deus tem as suas várias formas de trabalhar, uma delas é trabalhando com medicação. Paulo, o maior apóstolo, será que não tinha fé? Será que não tinha oração? Escreveu quantas epístolas, mas mandou tomar água com vinho. Tenhamos inteligência emocional, vamos saber reconhecer a hora de parar, a hora de sair daquilo que está nos adoecendo, a hora de terminar um relacionamento, a hora de colocar um ponto final naquilo que a gente vive dando vírgula, acreditando que a pessoa vai mudar, não vai mudar, está adoecendo você, está prejudicando você, sai, às vezes algumas perdas são necessárias para outras portas grandes se abrirem. Às vezes decisões mudam destinos, decisões resolvem problemas e decisões nos ajudam a melhorar a nossa saúde emocional, espiritual e orgânica. Mas não deixe para depois, não deixe depressão virar um pensamento suicida, não deixe ansiedade virar depressão, não deixe essa insônia virar um pânico, ao ponto de mexer com o teu cortisol, com as vitaminas e aí por diante. O profeta Elias, homem de Deus, teve depressão, nem por isso não deixou de ser um homem de Deus, pelo contrário, fez ele ser homem, ter carne, ter pele, ser sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele soube perfeitamente que ele precisava falar e a cura vem pela fala, dizia Freud. Tem coisas que precisamos falar, terapia é importante, atividade física é importante, você tem caminhado? Tem feito a sua caminhada diária? Isso vai lhe ajudar a combater a ansiedade, né? Tem pessoas que caminham só para Jerusalém, não fazem outra coisa, mas não caminham na vida real. Isso coloca toda a sua esperança na medicação. Medicação não vicia, medicação é de Deus, porém, a gente às vezes se acostuma, nós somos preguiçosos, só queremos ficar na medicação. Esquecemos da atividade física, da terapia, da espiritualidade, da inteligência emocional, do apoio familiar e de uma boa alimentação. Cuide de você, que não seja somente o setembro amarelo. Vamos combater, o suicídio não é algo que Deus fez para o ser humano. O suicídio, dizia Emílio Denglen, é o fracasso de uma geração, mas pode ser visto, pode ser percebido e muitas vezes passa desapercebidos por nós, são pontos, são pequenos pontos que a pessoa vai dizendo, estou cansado, eu estou morrendo, eu estou precisando de ajuda e não de julgamento. Eu estou precisando de ajuda e não de condenação. Eu estou precisando de apoio e não de palavras desmotivadas como, levanta daí, como fosse fácil levantar, como a pessoa quisesse estar no fundo de uma cama, como a pessoa quisesse estar isolada, como a pessoa quisesse não cuidar dela mesma. A depressão vai muito mais além do que isso. A pessoa às vezes não tem noção que ela está deprimida e doente. Cabe a nós, como irmãos em Cristo, com o selho de Jesus, se colocar no lugar do próximo e junto caminharemos até duas ou três milhas. Que Deus te abençoe, que Deus é bom e o Jebre não presta. E Jesus é melhor de todas as medicações. Um bom setembro para você, porque coisas maiores e melhores Deus tem para a nossa vida. Depressão não é demônio, depressão não é falta de Deus. Depressão é doença e precisa ser tratada corretamente.